Olá, gente! Hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre o Beit HaMikdash, sobre o Templo Sagrado de Jerusalém, e vamos falar sobre o Kodesh HaKodashim, o Santo Santuário, o local mais sagrado que tinha no Beit HaMikdash, o local onde a santidade de Hashem, a Shkinah, pairava com toda a sua intensidade. Dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do Santo Santuário, se encontrava lá a Arca Sagrada. A Arca Sagrada, gente, ela tinha, na verdade, três caixas. Eram três caixas, uma dentro da outra, a interna de ouro, a do meio de cipreste, e a externa de ouro, encaixada uma dentro da outra. E a Arca Sagrada, vocês sabem o tamanho dela? Alguém sabe? O tamanho dela, gente, era o seguinte, não era grande, não. Era 1,20m de comprimento, 72cm de largura, e de altura ela tinha 72cm, mas ela tinha também uma tampa de 8cm, que dava, então, 80cm, era algo baixo. E ela ficava, como eu falei no outro vídeo, em cima daquela pedra do Gênesis, pedra fundamental. Então, a pedra fundamental tinha mais ou menos 12cm de altura, você mede 92cm de altura, relativamente baixo. O que mais tinha lá dentro? No primeiro templo tinha os querubins, que o rei Salomão fez, e tinha lá o pote com maná, maná da época de Moisés, Moisés colocou num pote e deixou ali na frente da Arca. Tinha também um pote com óleo de unção, aquele óleo de unção preparado por Moisés, que com esse óleo, ele ungiu os novos utensílios do templo, e também os reis do povo judeu, alguns eram ungidos com esse tipo de óleo. Tinha também o cajado de Arão, de Arão que ficava ali na frente, aquele florido, com flores. E tinha dentro da Arca as tábuas da lei, as segundas tábuas. E existe uma discussão entre os sábios, se aquele terceiro, o décimo terceiro Sefer Torá, rolo da Torá que Moisés escreveu, ficava dentro da Arca, ou se a Arca tinha um tipo de uma prateleira, que ali era colocado o rolo da Torá que Moisés escreveu. O que é muito interessante, pessoal, os sábios falaram que a Arca Sagrada, ela ocupava espaço, e não ocupava espaço ao mesmo tempo. Ela tinha espaço e não tinha espaço ao mesmo tempo. Como assim? Então os sábios explicam, quando você pegava uma trema e você media o sábio santuário de fora a fora, parede a parede, dava lá 20 cúbitos, 20 cúbitos o total. Quando você media de uma parede até um lado da Arca, tinha 10 cúbitos. Você media a Arca, 2 cúbitos e meio. Você media da outra parte da Arca até a parede, 10 cúbitos. Opa, a conta tá errada? Media de novo de parede a parede 20 cúbitos. A pessoa não entendia. Media de novo, 10, 2 e meio. 10. Como assim? Falaram os sábios que a Arca Sagrada ocupava espaço e não ocupava espaço ao mesmo tempo. Falaram, como é que dá pra fazer uma coisa dessa, Rabino? Como é que dá pra ocupar espaço e não ocupar espaço ao mesmo tempo? Você já viu alguém conseguir assobiar e chupar cana ao mesmo tempo? Conseguiu ver alguém, não sei, andar pra trás e ficar parado? Não dá. Ou ocupa ou não ocupa espaço? Então, se explica o seguinte. Ali, gente, na Arca Sagrada, se revelava a parte mais profunda de Deus. A essência de Deus. Quando aquilo se revela, Deus está acima do tempo e espaço. Ele está acima disso tudo. Deus criou o tempo e criou o espaço também. Mas Ele não está limitado no tempo e no espaço. Então, assim, você tem três conceitos. Você tem algo que é limitado por tempo e espaço. Você tem algo espiritual que Ele não ocupa espaço e também está acima do tempo. Porém, aquilo que não ocupa espaço, Ele não consegue se conectar com o espaço. E aquilo que está acima do tempo, Ele não consegue se conectar com o tempo, porque são duas dimensões diferentes. Deus que está acima dos dois, que Ele criou tanto tempo e espaço. E Ele criou também aquilo que está acima do tempo e espaço. Ele não está limitado com nenhuma limitação. E Ele pode, quando Ele se revela, ocupar espaço e não ocupar espaço ao mesmo tempo. Pode ocupar tempo e não ter o tempo ao mesmo tempo. Porque isso, estamos tratando de um nível de revelação que tinha ali, muito, muito, muito alto, muito elevado, que transcende tudo, todos os conceitos que a gente pode entender e captar e compreender. Então, quando tinha a revelação divina ali, através da Arca Sagrada, simplesmente a Arca Sagrada ocupava espaço e não ocupava espaço ao mesmo tempo. Não esqueça, gente, de participar do sorteio desse lindo quadro. Clique aqui embaixo, tá bom, gente, para participar do sorteio. Um abraço.